Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nessa manhã, Deus tem me dado o privilégio de ministrar para públicos tão distintos e hoje eu tenho o privilégio de estar falando aqui para as mulheres e eu fico muito honrado com o privilégio que Deus me concede, que o pastor Lau e a pastoreline me concede, eu fico muito feliz, ok? Minha família, cadê? Meu filho e minha esposa estão aqui, meu filho mais velho e minha nora estão ali, amadureceram, se tornaram dinâmicas, hoje mais de 70% das cadeiras ocupadas em faculdades e universidades são pelo público feminino, a maioria das contas de pessoas físicas abertas nos bancos, nas instituições bancárias são do sexo feminino, os automóveis eram que estão indo, a grande maioria comprado por mulher, ou seja, as mulheres estão em alta, certo? é a senhora que decide se a humanidade continua ou não, porque o homem não tem filho, se o homem disser vou engravidar, ele engravida? E se a senhora falar vou engravidar, a senhora engravida? isso, do namorado, do marido, do noivo, do leiteiro, do vizinho, se a senhora cirmar que vai ter, vai ter, se é numa vida de santidade sendo pecado, isso é outra coisa, então o poder está na mão das mulheres, mas porém contudo, todavia, vocês cresceram muito, mas não se desenvolveram, muito emocionalmente, a mulher ainda se machuca, se fere, lembra, remora, por exemplo, a senhora é capaz de ficar infeliz, porque sua amiga emagreceu, um homem, ele fica feliz de ver um amigo magro, porque o homem não importa o peso, o que importa é o aparelho reprodutivo, eu acho o maior barato, as vezes as mulheres pedem para tirar foto comigo, eu tiro, aí elas olham e diz para a pessoa que tirou, você não sabe tirar foto, eu fiquei gorda, aí eu acho, aí eu peço para ver, deixa eu ver essa máquina aqui, esse telefone que engorda mulher, deixa eu ver para ver se ele me engordou, aí eu olho, eu estou com o mesmo, aí eu olho para ela e vejo, não, é a senhora mesmo aqui, a câmera, não engordou a senhora não, só também não emagreceu, essa chuchudinha, a senhora, tira de novo, vamos lá, eu vou continuar saindo magrinho, tem um texto bíblico que diz que Jesus tinha um discípulo amado, quem era? Quem era? Quem era? Você sabe quem falou isso? Que João era um discípulo amado? João, só está escrito no Evangelho de João, João é que falou que ele era o amado, por quê? Por que que ele falou que ele era o amado? Porque ele se sentia amado, porque ele se via e amado, porque a imagem que ele tinha a respeito dele mesmo e de seu relacionamento com Deus era boa, se você construir uma imagem negativa nessa mente da senhora, a senhora vai olhar para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais feia do que eu? sabe o que o espelho fala? A senhora, amanhã o grande problema é que a dificuldade está, as pessoas estão parando de se amar e acreditando no que os outros estão falando a seu respeito, você não é quem as pessoas dizem que você é, você é quem Deus disse que você é, pare de olhar, fácil, certo? A maneira ligeira de uma mulher pensar, a visão que uma mulher tem, ó, a maioria das coisas que você fala para o seu marido não fazer, que ele vai se dar mal, quando ele faz, o que que acontece? E a senhora fala o que para ele? E você sabe porquê que ele faz mesmo você avisando? Porque ele, ele já tem experiência anterior, sim ou não? De coisas que aconteciam, a senhora avisou e... Sim ou não? E porquê que ele não continua fazendo? Ou melhor, porquê que ele continua não te ouvindo? Não, não é porque ele é temoso nem burro, é porque a senhora não sabe falar. Se a senhora arrumar, sim, deixa eu falar uma coisa para você, homem, homem, menina, homem, 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 o que que o homem gosta nessa vida? O homem gosta de que os amigos dele pensem que é ele que manda. Homem não tem que mandar, entendeu? A senhora pode mandar no homem a quantidade que a senhora quiser, os amigos dele só não pode saber. Então quer ver? A senhora está numa festa com seu marido e a senhora quer ir embora. Algumas mulheres fazem assim, ó, vamos. E ele está conversando com os amigos dele. Mas agora? É, agora. Ele falou, gente, vou embora. No carro ele vai falar, poxa, eu queria ficar. Falando assim, poxa, eu não vou sair mais que você. Chato. Eu, no meio dos meus amigos, você me chama. Então, olha só, simplifica. A senhora quer ir embora? Querido, chega aqui, por favor, meu amor. Vem cá, querido. Eu não estou gostando do ambiente, estou a fim de ir embora, tá? Mas eu acho que essa não é uma função minha. É sua, porque você é o governante. Então, você volta pra lá, espera uns 10 minutos e diz que você quer ir embora. E me chama e diz, vamos embora agora. E eu vou falar, sim, senhor. Aí deixa ele ir, ele vai pra lá, conversa e diz, gente, preciso ir. Quero nem saber se a mulher vai querer ir ou não. Mulher, vão! Ela fala, agora, amor. É! Então vão, né? Quando ele entra no carro, ele está feliz. Por quê? Porque a senhora deixou os outros pensarem que quem manda é ele. E a senhora está feliz, porque a senhora sabe que quem manda é ele. Ai, 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 ai. Mulheres que tentam desafiar homens, acabam se dando? Que ele luta pelo poder, que ele nem quer. Estou ajudando a senhora? Maria. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Escute só. Maria fica quieta. E José percebe que ela está grávida. José, oi, 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 oi. As canelas da Maria estão enchendo. O seio da Maria está volumando. Maria está enjoando. Maria, em, jim. Maria me botou um chifre em mim. Sabe o que se deve ao sucesso do casamento de José e Maria? É que Maria é casada com um homem que também ouve a voz de Deus. E quando um homem ouve a voz de Deus e se casa com a mulher que também ouve, coisas extremamente complicadas passam a ficar muito... José foi dormir, o anjo apareceu, falou, José. Maria está grávida realmente. Mas não é de um homem. É do Espírito Santo. O menino vai nascer. Você vai chamá-lo de Jesus. E ele vai salvar os seus povos dos seus pecados. O Zé acordou e falou... Show de bola. Agora sim. Maria ficou quietinha. Deus foi lá e resolveu. A Bíblia diz que há um poder, mas um poder, um poder. Power. Um poder profundo. Na... Da mulher. A Bíblia diz, uma mulher ganha o homem. Boca fechada. Deixa eu te explicar. O homem está acostumado com a mulher que fala. Então, enquanto a mulher está falando, está tudo sob controle. Mas quando a mulher fecha a boca, o marido fica assim... Essa praga está pensando o quê? Essa peste. Quer ver se o senhor vai querer me matar isso aí? Eu vou resolver. Se a senhora fica quieta, Deus age. Se a senhora fala, a senhora age. Então, simplifica. O homem é duro de coração. É duro pra você, mas não é duro pro seu Deus. Você não resolve, mas seu Deus pode resolver. Então, fecha a boca. E deixa. Pronto. Acabou. Certo? Outra coisa que eu acho interessante. Durante a gravidez inteira, José não toca na Maria. Maria vai ter Jesus ainda... Virgem. Isso é fantástico. Porque eu sei que uma mulher precisa de um homem pra cama. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso. Tá ruim. Os homens jogando videogame. A senhora querendo que ele mexa no seu joystick. E o menino tá lá. Isso. Quer jogar bola? Quer fazer isso? Já tem homem com dor de cabeça. Sim, a mulher vai procurar ele e diz... Vê aí um... Um remédio aqui, menina. Não me toca agora não, que eu tô todo dolorido. Isso é homem? Hã? Esquisito. Então, eu sei que mulher precisa de um homem pra pegar ela. Ainda que... A maioria das vezes que eles querem pegar a senhora, a senhora tá offline. Mulher casada, levante a mão. Isso. Baixe a mão. É com a senhora que eu tô falando. Esteja mais disponível. Ah, pastor... Ah, o quê? Ah, o quê? Você não casou, minha filha? Tem que ir lá, assim... O marido pegar a senhora. Agora, escute só. Relacionamento não é só isso. A mulher também precisa do homem do sofá. Que vai sentar do lado dela. Vai conversar com ela, vai cantar pra ela. Como vai... Você? Eu preciso saber da sua vida. E aí ela vai falar, falar, falar. E ela fala, ela muda de assunto, assim. Ó como é que mulher conversa. Querido, preciso fazer meu cabelo. Garoto. As unhas também... Minha mãe não tá passando bem. Meu filho tirou a nota baixa. Garoto. Meu marido falou que quer comer uma lasanha. Final de semana. Rapaz, nós estamos pensando em viajar. Se uma mulher falar nesse ritmo com um homem... Aí ela fala, você não tá prestando atenção. Ele tá tentando descobrir. Sobre o que a senhora tá falando? Homem é uma coisa. Você quer ver? Seu marido quer pegar a manteiga. Ele abre a geladeira. Amor! Acabou a manteiga! Aí ela tá lá longe. E diz assim. Não, querido. Tá aí do lado do leite. Leite. Eu nem quero o leite. Agora tem que achar o leite que tá... Oh, acho que acabou! Aí ela deixa o que tá fazendo. A geladeira ainda tá aberta. Ela chega na frente da geladeira e faz assim, ó. É assim que as coisas... Funciona, ó. Vamos pegar outra situação complexa? Maria vai... Ó, deixa eu terminar aqui. Então, a mulher precisa do cara do sofá. Um homem que conversa com a senhora. Mas a senhora precisa entender que homem não conversa como mulher conversa. Se a senhora quiser ter o mesmo tipo de atenção que tem de uma mulher, de um homem, não vai funcionar nunca nessa vida da senhora. Entendeu? A senhora entendeu? Não é assim. Você tem que entender que homem só escuta. Porque olha só. Se uma mulher tá falando e o homem faz assim, ó. Ela já olha. O que que tem lá que tu tá olhando? Não tem nada. Eu tô te escutando. É que ele olha pro nada pra pensar no tudo. Isso é homem. Quando nós olhamos, certo? E buscamos entender. Então, muitas vezes, você precisa... E essa é uma palavra muito madura. José não toca em Maria. Durante um bom tempo, ele exerce dois papéis que são fundamentais na vida de uma mulher. José é o amigo dela. E José é o sacerdote do lar. Sabe? Aquele homem que vai desempenhar outras funções. Eu sei que pra muitos homens... Eu falo isso no congresso e no evento de homens. Tem dia que a mulher precisa de quem? Do cara do sofá. Pra ela falar, 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 chorar, falar, chorar, falar, sorrir, falar, chorar, chorar, chorar. Porque elas fazem tudo ao mesmo tempo. Quando elas estão assim, naquela dinâmica, elas falam. No meio da fala... Aí ela limpa a lágrima e continua falhando. Aí ela continua falhando. O homem, ele fica assim. O homem, ele fica assim.